Vamos ao unboxing, então, da impressora Epson L395, comprada no Magazine Luiza. Cabinho de energia padrão. Bem protegida. Manual, CD de instalação. Puxar da caixa. Até que é pequena, achei que seria maior. Cheia de lá, que queria ser. Puxar da caixa. 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 Impressora multifuncional. Um eco-tank da Epson. É a primeira vez que vou tomar uma impressora assim. Veio a tinta. Quatro frascos T. 70 ml. Cabo USB. É bom que vem. A maioria da impressora não acompanha. Tem um bater aqui até desenchendo. Bacro interno. Vou dar uma olhadinha no manual. Como é que faz o abastecimento. Primeiro uso. Depois eu já continuo o vídeo. Continuando a montagem dela. Já peguei o manual. Pediu para tirar todos os latres. Desembalar. E a rápida de tinta preta. Vamos abrir aqui. Vem bem lacrado. Show de bola. A gente vai fazer uma longoseira nas mãos aqui. Vai lá. Retirado. Vou criar um jornal aqui. Para não... Só para não... Não abusar. Vou roscar a tampinha. O sistema é bem legal. Não é mais aquele bulk. Todo adaptado. Vou virar aqui. Para mostrar como é o abastecimento. Acho que vai pegar legal aqui. Retira. Prende aqui. Só encher o tante. O Frederico. Já encheu tudo aqui. Está escutando. É auxiliar o Frederico. Ele dá uma olhada aí. Olha. Acho que a preta já... Acabou o conteúdo aqui. Vamos... Já vi uma dica na internet. que não é para... Espremer. Pode dar problema querer espremer ela. Vou botar a tampinha aqui. Um... Já vou abastecer os outros tantes aqui. Ciano. Não. Esse aqui é o magento. Aqui está. Mesmo processo. Solta... Solta a tampa. Lacrado também. Vamos ver se está pegando bem aqui. O magento. O magento. Está mais conhecido por... Rosinha. Agora tem... Não pode ser boca aberta. E botar no errado aqui. Show de bola. O sistema 1. Não tinha prestando atenção. Tem um visor lateral aqui. Para saber se já está no nível. Esse recipiente aqui já... Essa cor é mais fácil de ver aqui. Saiu todo. O magento está pronto. Vamos fechar aqui. Partir para o ciano. Mais... Uns minutinhos de gravação ainda. Todos do mesmo processo. Depois da edição... Eu acelero isso aqui. Porque não... Tem muito aqui. Então... O ciano é o mesmo sistema. Tira a tampa. Remorda o lacre. Aí bem fácil. Ficou preso aqui, ó. Coloca a tampa. Tira aqui. Um pouquinho. Então, ó. Essa aqui é a diferença das bulquinhas que a antiga aqui. Era uma lambuzeira. Um pouquinho nos dedos. Olha aí. Vamos ver quanto tempo aqui. Oito minutos de gravação. Última corzinha. Yellow. Amarijo. De Deus castelhano. Dá para não levar um dedo aqui. Igual a nossa amiga Cortella. É muito fácil de fazer o carregamento. Vamos ver a impressão que vai ser tão fácil quanto. Não tem comparação com o sistema. É feito para usar assim. Do que o outro que era bem adaptado. Temos oito minutos e quarenta e cinco. Estou cuidando do tempo aqui. Porque o celular grava dez minutos e estopa. Segundo eu li na internet, é para dar uns... Um ano de uso normal essa tinta. Isso aí. Está abastecido então. Agora eu vou ligar ela na tomada aqui. Vamos tentar procurar o wi-fi. Continuando então aqui. Já liguei ela na energia. Vamos ver se dá sinal de vida. Vamos descarregar o papel aqui. Vamos descarregar o papel aqui. Vou dar umas folhas aqui para teste. Aí. Inicializou tudo. Bom, acho que é isso aqui. Vou puxar a bandeja. Vou mandar ela fazer uma cópia aqui. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Pode ser aqui uma notinha fiscal. Não. Vou soltar aqui mesmo sem muito cuidado. Qual será o botão de cópia? Deve ser esse aqui. Vamos ver se sai a primeira cópia aqui. Não quer imprimir. Está com essa luzinha de tinta. Vamos olhar no manual para descobrir o que é. É. Acredito eu que não precisa instalar o software. Nada. Só para fazer a cópia. Mas. Se precisar. Vou olhar no PC e instalar. Aqui avisa se garantia. Não. Não é aqui que explica. Vamos ver no manual de instalação. Arregue os tanques. Tem que segurar aqui por 3 segundos. Até que a luz comece a piscar. O carregamento da tinta leva aproximadamente 20 minutos. E termina quando a luz de energia parte do piscar. Uhum. Então era isso aí mesmo. Vou deixar ela fazendo o processo aí enquanto isso. É. Assim que terminar o retorno do vídeo aqui. É. O processo é demorado mesmo. Já vai fazer. Sei lá. Dez minutos e. Continua fazendo ainda. Enquanto isso eu baixei o programa ali no site da Epson. Aí até para a instalação lá pediu para eu aguardar esse processo. Para daí sim começar a instalação do driver dela. Então vamos aguardar mais um pouco aí. Daqui a pouco eu volto com o vídeo. Bom. Depois de toda a espera. Parece que vai poder sair alguma coisa aqui ó. Parou de piscar essa luz. Vamos mandar fazer uma cópia aqui. Acho que é assim que faz né. Vamos ver aí. Olha. Coloquei a nota fiscal dela ali para ver como é que. Olha. Imprime bem rápido. Olha. Ficou bom. A primeira impressão tá. Agora acho que eu vou ter que ligar ela no computador. Para fazer ela pegar a rede sem fio. E aqui como não tem display nada. Eu não sei se eu consigo configurar. Então eu vou fazer a configuração lá. E depois eu termino o vídeo aí com uma outra impressão colorida maior. Beleza. Foi bem chato para instalar o. O driver dela. Porque detectava no wi-fi. Chegava no final. Estava dando erro. Aí eu mexi. Mexi. Eu vi que ele tinha instalado beleza. Só estava sem o driver. Instalou o programa dela. Mas sem o driver. Aí eu fui lá no site da Epson. Baixei só o driver. E agora que a gente tá ok. Bom. Peguei essa imagem aqui. Vamos mandar imprimir. Vamos ver como é que ela. Se comporta aqui. Opções tudo normal. Imprimir. A borda esquerda foi alterada. Imprimir. Vamos ver aqui na impressora agora. Vamos ver a velocidade. Bem chato. Achei o programa para instalar ali pelo wi-fi. Mas eu acredito que deu certo. Eu ainda tô com o cabo USB ligado. Depois eu vou tentar sem o cabo USB ligado. Impressão saindo já. Bem rápida. Olha. Impressão feita. Nossa. Bem legal a qualidade. Impresso num ofício comum. Achei bem boa. Então acho que era isso. Pro unboxing. Primeiro teste. Estão feitos os vídeos aí. Valeu para quem assistiu até aqui. Abraço. Tchau.